tá quando morreu deixa eu ir porra calma rapel já tá de teco já matei uma tem que ser teco lixo como dizem meus amigos tomou 10 anos sem jogar css tô lagado em tá lagado ping tá ruim até que não 25 desceu a bosta do pc aqui só dá boot os caras estão matando tudo em boot cara Achei fácil jogar esse mito. Nem começou, eu achei fácil. Começou a chuvar. Vamos ruxar, vamos ruxar. Vamos, vamos, bora, bora. Eu levei o primeiro, hein. Dez anos depois. Ainda estou matando o cara, ainda. Dez anos sem jogar o jogo, ainda mato gente, ainda. Pegar tudo por trás. Verdade, eles devem ter... Deu ter subido aqui. Os caras estão lá, já na base. Oh. Os caras estão pegando refém. Não, ai, já pegou. Pegou da biblioteca. Partiu o camperar. Partiu o camperar. Vai ser a partida GG essa. Essa vai ser a partida GG. Daí os caras viram o jogo, aí ferrou. Os caras ficam puto. Agora acho que eu não vou ruxar. Vou aguardar. Nossa senhora, parece que você está lagando, cara. Vocês ruxaram por quê, hein. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Agora eu estou mentindo. Nossa, eu debulharo. Pegou tudo. Aí, aí sim. Agora sim. Agora eu vou começar a jogar. Que lixo é esse que está na tela velho? O susto também está aparecendo um negócio de Natal na tela. Quando eles morrem? Sim. O meu está? Que nojo velho. Essa foi essa atualização de hoje, né? É, esse lixo. Só para bugar mais o jogo. Não, na pasta não tinha galinha com orelha de coelho. Nossa. Que bom. Não pegou essa atualização? Não. Eles estão ruxando. Espera eles vim. Deixa eles vim. Devia levar. É, deixa eles vim. É, bem. É, é. Eu falo com si mesmo. O corredor está vindo. O mundo é negro. Pra lá, filha da mãe. O corredor está de boa por enquanto. O cara queria matar na faca. Eu ia matar na faca aqui. Matou você, Rafael? Hã? Matou você? Matou, eu matei um e o outro me matou, detrás me matou No corredor Ó, saíram do corredor, tão indo pela biblioteca Biblioteca, visa e biblioteca 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 Filho F узнаção Fui 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 É o cara, tem uma arma que tava no chão. Catou uma arma que tava no chão? Fiquei sem dinheiro. Fica na frente não abaixa, porra. Baixa. Fudeu aqui, hein. Fudeu aqui, fudeu. Corredor tá tranquilo, porra. Cuidei, cuidei. Aqui tá... Sou os traçante. Errou. Errou. Porra. Corredor tá cheio de nego. Tá. Corredor tá cheio de nego. Não deu tempo. Não deu tempo. Encura logo. Tem três bibliotecas. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. GG time Ainda bem que eu tô gravando essa vitória nossa hein Rafael, vitória importante aí pro time Ah tá gravando, show de bola então, olha eu ganhei até uma arma O cara aí, um amigão aí me deu uma arma Ih, morreu dois já, que isso? Já já, o cara varou os dois, juntinha Nossa mano Corredor Ah, levei Mas tá bom, matei um Oito barra dois tá ótimo Tinha só dois Eu não estou acreditando no que eu estou querendo Ah, Rafael Bugou meu mouse Ah, meu Deus Bugou meu mouse, mas tá quase Meu Deus, cara, os caras joga de paz Quer provar pra ele que você joga? Ei, vamos ganhar? Olha os policiais achando lá Bora ver, deixa ele vir pra cá Nem esquece de cabeça fácil Nem esquece de cabeça fácil Nem esquece de cabeça fácil Bastante Já foi um, já foi dois Sim, sim, sim Pô, as cruzes é foda Aquele lindo agachadinha é foda Aquele lindo agachadinha é foda Aquele lindo agachadinha é foda Aquele, daquela pistola que parece um 38 Aquele revólver Tiro Os caras vão achar que nós tá de uau Aqui é assim, véi Tô falando que você que tá fácil Aqui é assim, véi Equipe Olha eu Olha eu tiro Eu tô em primeiro e segundo Eu Tape, já matou dezesseis Eu já matei dezesseis, mano Tô mitando essa porra Ah não, ah não Segura aí o corredor que eu vou Uh, caramba Dei de cara com os malucos Morreu? Morri Só falar onde tá entrando que daí já vamo Beleza, peraí Deixa eu sair da câmera Tá fácil Gente, não tava fácil? É crudozinho aqui batando de hack É também só foi com esse TADHACK É muito fácil, cara Por favor, dá um jeito de vocês ganharem, cara TADHACK Caramba Pá É a desculpa dos perdedores É sem paciência Nossa Nossa Essa foi a hack Essa foi a hack Ah, que merda FAMIS filha da mãe FAMIS não É aquela merda daquela Essa mirinha dela quebra as pernas Olha lá, outro Vai, vai, vai Pega, pega, pega Nossa, velho Superman Superman wins Isso aí você tem essa reagem Porque tá muito fácil Isso mesmo Superman wins Bora tem, bora tem, bora tem Bora lá, hein Vai, 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 vai Acabar com essa partida aí Vai, vai, vai Vamos logo Com essa porra Pra tá ALP desse maluco Você vê o Vascruz 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 Só esperar ele morrer Ai Deixa eu smocar aqui, ó Que eles não vê a gente, né Fica malo Ah, não é ALP essa Não é ALP sim O que é? A base Que as coisas tá foda 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 O que é? Mas o que é? Ah, como que esses caras Sabiam que eu tava vindo aqui? O que é? A base O que é? Vascruz A luz 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 morreu time morri o cara eu vim por trás e ele já sabe já tava mirado já era ganhando também se os cara não vacilar na ganha tá pega que dosada da bexiga e eu quero levar uma das costas que doeu até em mim é bom vou pegar a arma ainda os cara ficar de costa vacilando velho estão tudo olhando as costas o cara tá vacilando muito rapaz do seu ensinador se tá foda esse da doze tá foda meu canega eu não quero esperar para comprar algo que alguém me dá uma arma aí o corredor não tem ninguém de nós aí cadê o apoio a gente vai matar os caras pela faca time vamos segurar aí na operadora já era raphael eu morri eu tava lá eu tô na biblioteca na sala de reunião vou jogar de doze vou roxar pelas fotos em onde tem minha cara tá aqui tá aqui tá aqui tá aí ó uma cala na chama hoje a pessoa não pega minha arma eu acho que ele vem por aqui vou pegar minha cara eu vou botar a tomar conta hashtag mod modocamper vamo lá 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 É muito fácil! GG! Easy, easy! Passou em mim!